Obrigado. 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 Eu solicito então ao senhor secretário, secretária, para que faça a leitura da Bíblia. Eu solicito agora para que faça a leitura da Bíblia. Expediente. Sessão do dia 15 de novembro de 2014. Expediente. Indicação número 421-14, de autoria de todos os vereadores. Indicação número... 422-2, 423-424 e 425-14, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 426-427 e 437-14, de autoria da vereadora Zairo Casagrande. Indicação número 428-429-430, de autoria do vereador Salazio Lima. Indicação número 431-430, de autoria do vereador Valdeiro Cibit em Curte. Indicação número 431-430, de autoria do vereador Valdeiro Cibit em Curte. Requerimento número 431-430, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 113-14, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projeto de lei IPL 070-14, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projeto de lei IPL 070-14, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Nós gostaríamos de registrar a presença da professora Luciana, que hoje nos acompanha na sessão dessa noite, juntamente com os alunos da primeira fase do curso de Direito da Faculdade de Zucre. É com muito prazer ter recebemos a cada uma de vocês nesta noite. Nós gostaríamos de explicar aos alunos, e a professora Luciana, que essa sessão é uma sessão especial, de certa forma, porque a dinâmica de trabalho nessa noite é uma dinâmica diferente, diferente justamente porque hoje nós discutimos e aprovamos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na pauta dessa noite, nós só temos o expediente e a ordem do dia. Nós não temos horário político, que é justamente o horário que os vereadores fazem uso da tribuna, e que também é um momento bem importante, bem significativo. Por isso, nós gostaríamos de deixar claro que a sessão hoje é um pouquinho diferente, mas logo depois da sessão, a Fabiola, que é nossa assessora aqui, da mesa de diretor, ela também fará uma explanação em relação a LDO, e também tirar as dúvidas de vocês, estudantes e acadêmicos. Gostaríamos também de agradecer a funcionária da casa, servidora Juliana, que também já os acompanhou e tirou algumas dúvidas em relação ao processo legislativo, legislativo da Câmara Municipal de Criciúma. Então, nós gostaríamos de mais uma vez agradecer a presença de vocês, professora, e nos colocamos sempre abertos, né, para encontrar qualquer oportunidade de estar nos alunos aqui, junto com vocês, os alunos, que é importante essa participação, essa cidadania, justamente para o curso de Direito, que traz uma visão, uma amplitude do que que é ser vereador, do que que é uma Câmara Municipal de vereadores, e qual o procedimento legislativo, tanto desde o trabalho de comissão, até nas atividades do plenário, como a gente está fazendo nessa noite. Bom, terminado o expediente, passamos então para a ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei número P.E. 058-2042, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de orçamento de 2015 e da outras providências. A comissão de fiscalização do controle do orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto de lei número P.E. 058-2042, que não é o contrário do que é o contrário. O projeto de lei número P.E. 058-2042 e do Câmara Municipal de Direito, que não é o contrário do que é o contrário. O projeto de lei número P.E. 058-2042, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. A aprovação é aprovada por última unidade. A ordem do dia da próxima sessão. Na casa, sempre a gente disponibiliza para os vereadores, na sessão de hoje, o que vai entrar na pauta da próxima sessão, que é amanhã. Então, informamos aos vereadores que a ordem do dia da próxima sessão é o PL. Eu gostaria, senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, solicitar a presidência da mesa diretora da Casa, que enviasse um ofício à Fundação Municipal de Esportes, por ter acatado o requerimento de autoria deste vereador, para que, que foi aprovado por unanimidade de todos os senhores e senhoras e senhores vereadoras, para que fizessem ali na Praça Neveu Ramos um torneio de xadrez. Nesse final de semana, nesse sábado, que passou agora, foi feito o primeiro torneio de xadrez, foi atendido, então, o pedido dessa Casa de Vereadores, do requerimento de minha autoria, e foi um processo absoluto. Diversos jovens estiveram participando deste torneio. Enfim, a Fundação, o presidente da Fundação, o Renato Vavossoura, a partir de agora, em função do sucesso e da repercussão que teve, esse torneio vai fazer sempre ali na praça, porque é uma forma de colocar a juventude, principalmente nos jogos de xadrez, que mexe muito com a inteligência da pessoa, colocar a juventude a participar deste torneio mais ativavelmente. Então, por isso, eu gostaria que a mesa diretora encaminhasse um ofício à Fundação, em nome do... que o ofício fosse encaminhado ao presidente da Fundação, Renato Vavossoura, Posso hoje? Muito obrigado. Atendido de plano vereador. Então, mais uma vez, repetindo a ordem do dia da próxima seleção, PL 056-2014, PL 057-2014, IPL 058-2014. Nós gostaríamos de convidar a presidência da Casa, para que os vereadores, terminando a sessão, assim que eu encerrar a sessão, que nós possamos nos reunir na sala da presidência, cinco minutinhos para dar o encaminhamento sobre o portal da Câmara, o novo site da Câmara. Terminando a ordem do dia, de novo, ainda mais nada para tratar, encerrando, todos os trabalhos da presidência da Sessão, convocando os senadores e vereadores, todos os vereadores e vereadoras, para a próxima manhã, dia a dia, no horário regimental. Uma boa noite a todos, muito obrigada aos alunos da Câmara, da IZU, que é a professora Luciana, por comparecerem na nossa sessão. Muito obrigada. A Legenda Adrianaingei ¿Hurras, estávita a cair? Ara gef inspectorearsi e друг a justi até o que é consist habeboard climb estáv southeast, estávita no Brasil, temãn assim, Obrigado.